Os orgânicos tem sido a escolha de muita gente, seja na comida, até em produtos de higiene e beleza, está muito em alta. E aqui em Joinville, um casal apostou na produção de xampus, sabonetes e hidratantes, tudo com plantas cultivadas no sítio onde esse casal vive. Vamos ver! Um jardim repleto de plantas que curam, relaxam, perfumam e aliviam dores. Espécies que, além de alimentos, também são medicinais. Das mais conhecidas como capim-cidreira, até as flores que poucas pessoas sabem, mas são comestíveis. Na propriedade do Kleber e da Emilene, essas matérias-primas viram produtos de beleza. O xampu e o condicionador sólidos são feitos de ervas, como alecrim e cedro, que, juntos da argila verde, prometem diminuir a queda, fortalecer os fios e reduzir a oleosidade. Tem ainda uma linha de sabonetes dos mais variados tipos. Menta, limão siciliano, manjericão, eucalipto e diversas flores. Cremes de hidratação para o corpo e até desodorante. Tudo é orgânico. Todo o processo de fabricação é artesanal, o que garante a qualidade do produto. Sem falar do carinho com que ele é feito. Algumas receitas são mantidas por gerações. A gente costuma pensar mesmo quem será que vai estar utilizando os produtos. E colocar mesmo muito carinho. A gente procura estar o mais equilibrado possível. Eles não passam por máquinas. A gente já pensa nisso. Trabalhamos em escala artesanal, então são produtos bem artesanais. Existe muito teste, existe muita experiência, existe muita tradição. Coisas que vêm, às vezes, de ensinamento das avós, coisas tradicionais. E nós vamos adaptando, utilizando ingredientes e fazendo testes até chegar num produto que seja agradável e que traga benefício, não só para nós, como para o nosso cliente, como também para a natureza. Ser sustentável e não agredir o meio ambiente. Kleber tinha uma loja de produtos naturais. E o interesse por alimentos orgânicos, plantas e flores o levou a cultivar espécies no sítio. Já a Emilene trabalhou há 17 anos como dentista. Mas deixou o consultório para viver a simplicidade em meio à natureza. Juntos descobriram esse universo de aromas e benefícios para a saúde e o meio ambiente. Eu comecei a fazer os produtos para mim, porque eu gostava muito. E era difícil encontrar aqui em Genville. E aí as pessoas foram gostando, comprando para dar de presente. Quando você inala um aroma sintético, industrializado, o organismo não entende bem. Então ele acha meio estranho. Apesar de ser agradável, mas ele acha estranho, porque aquilo não é natural. E vem lá de tradicional, por exemplo, o capim-limão. O capim-limão, desde nossas avózinhas lá, já faziam chá de capim-limão para dormir e relaxar. Então o óleo essencial de capim-limão traz benefício relaxante. Se você tiver, por exemplo, princípio ativo de plantas, alecrim, por exemplo, para o cabelo. Raiz de urtiga para o cabelo. Então são várias plantas que têm resultado comprovado, tanto na ciência como no uso tradicional e no uso cosmético também. O que hoje, para muitos de nós, é novidade para esse casal é o futuro. Um caminho sem volta para a vida saudável, sustentável e perfumada.